TORCIDA TRICOLOR Estamos de volta aqui finalmente para trazer boas notícias para você Sei que você gosta de boas notícias, então estamos aqui felizes e contentes para trazer notícias boas Hoje a gente já trouxe uma notícia meio curiosa, meio esquisita em relação à diretoria do Fluminense Não ter divulgado que o Matheus Ferraz estava lesionado, isso já tem um mês atrás Mas nesse vídeo aqui tem notícia que pode dar esperança para o torcedor Tricolor É isso meu amigo, então fica comigo aí Na realidade são duas boas notícias, mas fica comigo aí e se inscreva aqui no canal Hora do Flu Você que ainda não se inscreveu, eu preciso de você, se inscreva porque o canal já passou de 50 mil e falta você também Ative o sininho do Tricolor, assim você vai ficar sempre informado por tudo o que acontece no nosso Fluminense Estamos há mais de dois anos aqui no canal Hora do Flu fazendo esse trabalho para você E queridos, sério, agora um momento da sua atenção Clique no gostei, ponto, é isso, tá? Você que clica no gostei, você ajuda demais Um beijo para você Clique, 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 clica Que clica nesse gostei, quase não saiu Que clica nesse gostei, muito obrigado, sério, de verdade Você ajuda muito a gente aqui, né? Ai, ai Vamos lá, vamos falar de Fluminense Vamos trazer boas notícias Primeiro vamos falar de money no bolso É tudo o que eu quero Money no bolso do Flusão, rapaz Sou louco, bicho, é isso aí Fluminense repetiu o lucro de quase um milhão de bilheteria em jogo com Corinthians na Copa do Brasil Que coisa boa, ó Jogo contra o Palmeiras do Brasileirão Por outro lado, registrou um lucro bem menor, né? De 255 mil A CBF divulgou na última sexta-feira Os Bordeiros, né? Dos últimos dois jogos do Fluminense no Maracanã No empate contra o Corinthians Por 2x2 E também no empate contra o nosso querido Palmeiras Né? E acontece o seguinte, galera No jogo contra o Corinthians foram ali 58 mil presentes e 54 mil pagantes E já no jogo contra o Palmeiras foram 45 mil presentes e 42 mil pagantes Então, o Fluminense levou muita gente pro Maracanã, né? Pensa aí Esses dois jogos aí foram mais de 40 mil Isso é gente pra caramba Continuando Vai dizer que contra o Corinthians o Ful ficou com 985 mil de renda, né? De renda de 2 milhões e 400 mil Depois de cobrir 1 milhão e 400 mil da despesa do jogo Rapaz, como é caro, né? 1 milhão e 400 mil só de despesa E antes do Palmeiras o clube ficou com 255 mil de renda, né? Então essa renda é de fato que entra no clube, né? E sim Sim Com certeza Com certeza Quando o Fluminense tem a sua torcida no Maracanã Isso ajuda muito a gente também financeiramente A gente sabe, né? Que não é sempre que vai lotar igual No jogo contra o Fortaleza Pelo que eu vi O Fluminense já divulgou a parcial Vamos até trazer pra você Aproveitar que a gente tá falando sobre isso Mas olha A parcial pro jogo do final de semana Né? Que é contra o Fortaleza Tá aí, ó Já somos mais de 10 mil Disse o Fluminense, né? Então Hoje Numa segunda-feira Fria aqui em Teresópolis Você já tem aí 10 mil ingressos vendidos Ok Vamos ver até pro dia do jogo Tem muita coisa pra rolar E vamos ficar ligados aí Espero que a torcida faça mais uma grande festa Porque Sim, com a torcida do Fluminense As coisas são muito melhor pro time, tá? E vamos lá Continuando aqui Vamos de fato aí Pra mais uma boa notícia E essa eu vou me estender um pouquinho mais Mas é uma notícia pra você ficar Feliz Né? No meio desse momento Meio complicado Que vive o Fluminense dentro de campo Né? Já tem 3 jogos que não vence Mas olha só Tendência é A LAN Está disponível Para o jogo No próximo sábado Finalmente Nós vamos ter a LAN À disposição De Fernando Diniz, né? E eu vou explicar também Por que que eu acho isso aqui Muito relevante A informação É dos nossos amigos do Netflum Um beijo Um abraço pra todo mundo Do Netflum E do nosso querido Paulo Brito, tá? Atacante pode ser relacionado Pela primeira vez No ano E uma coisa que a gente tem que falar aqui, gente É Que isso aqui é uma grande notícia Notícia muito boa Primeiro vou dar notícia Depois a gente Fala aqui, ó A LAN está cada vez mais próximo De ser relacionado pelo Fluminense O atacante sofreu uma lesão Na ponturrilha direita Assim que iniciou os treinamentos Após o retorno ao clube Além do ritmo de jogo Ele chegou com certa defasagem Em relação aos demais companheiros Pois ficou longo tempo Treinando sozinho Enquanto esteve sem clube Após a rescisão Do Guangzhou Evergrande Da China O Netflum apurou Que o atacante Muito provavelmente Estará à disposição De Diniz Esta semana Para a partida De antes Do Fortaleza Que notícia muito boa Apesar disso Ainda não existe a confirmação Se o treinador Irá relacionar o atacante Nos últimos jogos O Willian foi a opção Para entrar no lugar Do segundo tempo Do Germancano Mas poxa Vamos lá Primeiro ponto aqui Diniz, né É Não tem como O Diniz Não colocar O Alain Se o Alain tiver à disposição Se o Alain tiver bem fisicamente Se o Alain já tiver ali Com o recondicionamento físico Tranquilo Tem que levar o Alain Porque o Alain é miraculio em bigode O Alain é o substituto Do Germancano Né Então E o Alain é um dos maiores salários Do elenco do Fluminense Ele tem que ser utilizado Chegou Né Com uma expectativa muito alta De ser um jogador Que de fato Vai nos ajudar Vai desequilibrar E é o que nós estamos precisando Nesse exato momento Então Se ele estiver bem Tem que levar ele Porque ritmo de jogo É o que a gente sempre fala aqui Né torcedor Ritmo de jogo Você só consegue Jogando Ritmo de jogo Você não consegue Segue no trem Então Sim É claro que nós vamos ter Paciência Mas a notícia é muito boa Já ter o Alain A disposição Né Então fica aí A critério Do Fernando Diniz Mas eu acredito O seguinte Dificilmente Ele fica de fora Se estiver bem Porque é um jogador Porque é um jogador Que tecnicamente É muito melhor Do que quem nós estamos Levando hoje Bom Esse é o primeiro ponto Diniz deve levar Se estiver bem mesmo Agora O outro ponto É o seguinte Não tem garantia De ele entrar Pronto Pode ser relacionado Como é relacionado A alguns jogadores E acaba não entrando Né A gente sabe disso Né Claro que A chance dele entrar É grande Porque o Fluminense Tem cinco substituições E tal Claro Mas também não é garantia Por outro lado Vai pra mim Um maior ponto E porque isso aqui Pra mim é uma grande notícia Repare bem Torcedor Tricolor O Fluminense Não ganha O Fluminense Não ganha Porque o Germancano Está passando por um momento De baixa Né Calma Ele tem crédito Não estou aqui criticando O Germancano O artilheiro do mundo Não Ele é muito bom Mas Quando o Germancano Não crava Quando o Germancano Não faz o gol O Fluminense Acaba Empatando Ou até Perdendo Como foi no jogo No Atlético Paranaense A gente não pode Cobrar Do setor de criação Eu acredito Que o setor de criação Vem criando É claro Que os últimos jogos Não tanto Como criou Há um tempo atrás Mas de qualquer forma O Fluminense Vem criando as chances E Germancano Não vem conseguindo Converter Lembrando que Pra ser bem sincero No jogo Contra o Atlético Paranaense Ele mal teve chances As chances Aconteceram Já no segundo tempo Quando estava Com o Marrone E pense Se fosse um Alain ali O Alain tem muito mais Qualidade que o Marrone Isso é indiscutível Por isso que eu digo A volta do Alain Hoje Torcedor Pode nos dar esperança De novo No Fluminense Brigador Porque se o Germancano Estiver vivendo Um momento ruim Como vem vivendo Hoje Você tem um Alain Que vai estar À disposição Do Fluminense Pra poder entrar E ajudar É aqui que eu falo Pra você Que é interessante Você ter um elenco Não é interessante É ideal Você ter um elenco Equilibrado Você precisa Desse equilíbrio Por quê? Porque Quando um não estiver Jogando bem Você tem outro Também com qualidade Que vai estar Jogando bem E no caso De hoje Nós precisamos Sim de um substituto Para Germancano Marrone não consegue Já mostrou Que não dá William Bigode No jogo contra o Clitiba Até mostrou Mas depois Sumiu de novo Então você precisa Do Alain O Alain Foi contratado Para isso Para ser o reserva Do Germancano Para vir para o lugar Do Fred Então gente Olha só Boa notícia Se o Alain De fato Estiver à disposição Do Fernando Dinejá No jogo contra o Fortaleza É um excelente jogo Para ele já ir entrando Dentro do Maracanã Contra o Fortaleza Que é um excelente adversário A gente está falando De Fluminense Então Sim Precisamos De Alain E ele voltando Agora vai nos ajudar Infelizmente Para fechar o vídeo O Alain Não vai poder atuar Contra o Corinthians Porque ele não está inscrito Na Copa do Brasil O Fluminense Perdeu o tempo Não conseguiu Ali inscrever o jogador Tá bom? Mas é isso Espero que você tenha gostado E coloque aí A sua opinião Você acha que é uma boa? Você acha que a utilização De Alain E essa notícia De fato Vai nos ajudar A voltar A brigar Lá em cima Do campeonato brasileiro? Comente aí Beijos no coração Eu sou o Thiago Veja o vídeo Vai ficando por aqui Se inscreva Deixa o like Obrigado Fiquem todos bem E tchau E valeu Pessoal